Oi gente, tudo bem com vocês? Quando a gente aparece de cara lavada, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai fazer resenha de base. E eu acho que eu nunca tive tantos pedidos pra uma resenha de base como eu tive dessa base aqui do Avon. Avon True Falless Ultra Matte. Essa daqui, eu não entendi direito, né? Se é a reformulação daquela antiga, se é uma base nova, porque o Avon lançou duas bases numa tacada só. A gente vai falar tudo o que eu achei dessa base no vídeo de hoje. Bom, gente, polêmica, né? Essa base, eu vi muita gente fazendo publi dessa base, muita gente falando bem, muita gente falando mal. E eu resolvi comprar a base, né? E passou um tempo aí, né? Eu testei um pouco. Vocês vão entender por que eu não testei muito dessa base. Mas vamos lá. Essa é a caixinha da base. Ela fala que ela garante uma cobertura perfeita com alta cobertura pra cobrir marcas e imperfeições... Imperfeições, né? Estou toda embolada porque eu acabei de acordar, gente. Desculpa aí. Marcas e imperfeições e acabamento matte que dura o dia todo. Formulado com tecnologia fiel, que permite que a cor da maquiagem se adapte ao tom de pele, proporcionando um resultado muito mais natural do... Óculos, cadê você? Proporcionando um resultado muito mais natural que dura o dia todo. Desenvolvida para reduzir a aparência dos poros e a produção de oleosidade ao longo do dia. Eu vi muita resenha dessa base. Muita, 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 muita. Peguei algumas referências, algumas blogueiras de referência, né? Que eu sempre uso, que tem mais ou menos a mesma cor do meu tom de pele. E eu escolhi a cor bege claro. Aí começa o nosso problema, tá? Eu vou fazer um swatch aqui. Todas as resenhas que eu vi, todo mundo falou que a base oxida. Todo mundo falou. Os publis, os não publis. Eu vou deixar este swatch aqui, tá? Olha isso. É uma base muito branca. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ela tá equivalendo a uma NC10, eu acredito, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou fazer uma comparação com a base da Eudora Beige Claro 3, que é uma base que fica boa no meu tom de pele. Só pra gente ter um nível de comparação aqui. A de cima é a Beige Claro do Avon e a de baixo é a Beige Claro 3 da Eudora, que é uma base que fica perfeita no meu tom de pele, tá? Vamos deixar elas aqui pra daqui a pouco a gente entender um pouquinho sobre esses swatches. Eu vi as blogueiras, vi elas falando, tal. Ah, é a base oxida de dois a três tons. Essa cor fiel que eles falam, nada mais é que a base oxidar na sua pele. Então, eu comprei uma cor mais clara que eu vi as referências aí das blogueiras que eu acabo tendo de referência do meu tom de pele. Eu morrendo de medo. Peguei a base, fiz o swatch e realmente eu vi a base oxidando. Só que isso não aconteceu no meu rosto. Ai, cara, sério. Enfim, eu tô vendo aqui no meu pulso que as bordinhas já começaram a oxidar aqui, ó. Tá? Já começou a mudar de cor. Vamos começar a aplicar no meu rosto. E a gente vai ver se ela vai oxidar ou não. Vocês estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Esta sou eu, às oito horas da manhã, né? De um feriado. Manchinhas, né? Óbvio, temos. Aquele meu arranhado, vocês lembram? Já saiu o arranhado, agora só ficou a marquinha. Eu vou começar a aplicar desse lado. Olha! Ai, sério. Olha a cor dessa criatura aqui, né? Vou começar a aplicar deste lado pra gente ver como é que é. Ela não tem... Eu não mostrei, né? Deixa eu mostrar. Ela não tem uma textura muito, muito líquida, tá? Não é, tipo, super densa, mas não é muito, muito líquida. Cara, é muito engraçado você aplicar uma base tão absurdamente clara assim. Ai, que absurdo! Mas vamos lá! Eu vou pôr mais um pouquinho. Eu tava na fé, né? Que ela ia oxidar. Menina! Não, todo mundo falou que oxida. Dois a três tons. E eu fui na confiança. Ó, abaixei um pouco a luz aqui pra gente ver. Bem mal passada, por sinal, né? Mas assim, ó. Cadê a minha manchinha, o meu risco aqui, ó? Cobriu mezza mezza, né? Mais ou menos. A minha sardas aqui não cobriu nada, né? E no nariz também não, olheira nem um pouco, né? Tô olhando pra cá porque tá um espelho, tá? Então, não cobriu nada. Ela fala que ela tem uma cobertura alta, gente. Isso aqui passou longe de uma cobertura alta. Passou longe de uma cobertura média, tá? Passou bem longe. Mas assim, ó. Faz, tipo, um minuto que eu passei a base e ela já tá com uma coberturinha... Uma cobertura não, um acabamento bem sequinho, tá? Já meio que secou a base. Ela deu uma leve oxidada. Aí no vídeo ainda tá aparecendo branca. Aqui, ao vivo, ela já deu uma adaptada. Mas assim, tá longe de ser o meu tom, tá? Aqui ainda ela tá meio molhada, então ela não oxidou tanto. Mas o que eu quero falar é desta cobertura xexelenta. É muito pouca a diferença das minhas sardinhas aqui de um lado pro outro, né? Aqui na testa praticamente não dá pra ver diferença se tem base ou se não tem base. Vamos ver o poder oxidativo dessa base? Ó, oxida bem, ó. Mas assim, não chega a se adaptar, não chega a ser uma oxidação que eu vi nas meninas que eu tenho como referência, tá? as youtubers que eu tenho como referência. A delas chegou a ficar, gente, alaranjada. Chegou a ficar, assim, perfeito. Perfeito eu não digo, assim, mas ficou muito adaptada no tom de pele, tá? Então, nossa, ficou completamente diferente na minha pele. E a minha ainda continua clara. Já vou passar do outro lado pra ver se dá uma aceitadinha de segunda camada. Mas assim, né, gente, vocês sabem a minha opinião sobre uma segunda camada. Se você quer uma cobertura maior, você compra uma base que tenha uma cobertura maior. Você não vai comprar uma base que tenha uma cobertura leve e tentar transformar ela numa cobertura alta, né? Sabe o que eu gostei dessa base? Meu, sério, eu tô ridícula. Ela é uma base que não risca muito, sabia? Olha, gente, como a segunda camada ela cobriu muito mais, muito mais não, né? Esse lado aqui tem só uma camada e esse lado aqui tem duas camadas. Eu estou medonha na câmera, medonha. Ao vivo, a diferença de tonalidade do meu pescoço não tá tão evidente. Só que assim, ó, e já tá seca, tá? Eu acabei de terminar de coisar, só passei a esponjinha. Bom, minha gente, voltei. Bem basiquinha, com uma make assim, nada, aquela make de ir na padaria. Ah, é brincadeira, gente. Eu gravei outro vídeo, então eu fiz essa maquiagem. Se não foi ao ar, irá. E eu estou com um rímelzinho borradinho aqui. Vamos às conclusões finais desta base aqui. Lembram dos meus swatches? Estão aqui. Ah, não estou com a base do Avon, tá? Só pra constar que eu tirei e troquei. Os meus swatches aqui, ó, eu vou colocar a base. Caraca! Vamos dar uma olhadinha na diferença de oxidação? Eu acho que deu uma oxidada de dois ou três tons. Não, três eu não acho, mas dois com certeza, gente. Olha aqui. Avon, beige claro, a uma hora mais ou menos eu passei. Avon, essa daqui é a mais clara, foi a que eu acabei de passar, gente. Então, assim, realmente, ela oxida. E essa daqui de baixo, só pra gente ter um nível de comparação, é a Eudora beige claro T3, please. Tá? Então, assim, oxida. No meu rosto, gente, eu achei que ela ia oxidar mais, tá? Eu não acho que a beige claro seria a base que eu deveria ter comprado. Mas, assim, essas coisas acontecem, né, gente? O que eu pude fazer? Eu não tinha como testar, eu fui ver de comparação aí com outras blogueiras. Ah, eu estou tentando trocar com a Avon, já mandei e-mail pra eles, estou esperando eles me responderem pra eu tentar comprar um tom, trocar por um tom acima. Alguém sabe, gente, se a Avon troca, se a Avon faz esse tipo de coisa? Pra eu, enfim, poder usar melhor essa base. Eu achei que ela não melhorou a aparência dos poros, não deu um efeito blum nos meus poros, mas também não piorou, sabe? Aquela base que marca, tal. Eu usei essa base dois dias, durante doze horas, e ao final do dia os poros estavam ok, não estavam gritando, pedindo socorro, não estava aquela cratera. porém, vocês lembram daquela resenha da base fluida da quem disse Berenice que eu fiz? Que ela estava com aquele aspecto coalhado, com aquele aspecto bem horroroso? A base do Avon acontece a mesma coisa, ela fica no queixo, aquele aspecto de queijo coalhado horroroso. Ela não dura o dia inteiro, isso já na hora do almoço, já com quatro, cinco horas, ela já começa com esse aspecto coalhado no rosto. aqui do ladinho começa a acumular, ela chegou ao final do dia, ao final das doze horas, seca. Como pode? Eu não entendo isso, gente, sério. A base chega horrorosa, coalhada, xexelenta, horrorosa, medonha, mas seca. Não entendi. Então assim, como eu sempre falo, essa é a minha experiência, foi o que, como a base se comportou no meu rosto, então base é coisa de pele e a estanca tá no dente. Base é coisa de pele, base é muito individual, é uma base que eu não vou usar pra trabalhar, é aquela base que eu vou usar pra ir no shopping, pra ir almoçar na casa da minha mãe, pra ir aqui, pra ir ali, cheguei em casa, tirei e pronto. Não é uma base que eu vou usar num dia que eu vou ficar mais de quatro horas com a base. Então me conta aqui embaixo qual foi a sua experiência com essa base do avô, me conta se você gostou, se você não gostou, se você é mais ou menos do meu tom de pele, tipo NC15, NC20 da MAC, Beige 3, Beige Claro 3 da Eudora, enfim, se você é mais ou menos do meu tom de pele e comprou a base do avô, me conta aqui nos comentários qual a cor que se deu melhor na sua pele. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau! 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 Tchau!